A gratidão é uma expressão de profundidade espiritual. As pessoas que vivem com um sentimento de apreço são alegres e felizes. E é com uma pessoa alegre e feliz com essa profundidade que eu vou conversar hoje com o Arthur Vilela Ferreira. Obrigado por estar aqui comigo, Arthur. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu que agradeço, Celestinho. Olha, é uma alegria muito grande te receber aqui no canal do Atea, que é um canal de bate-papo. A gente tem conversado com pessoas muito agradáveis e temas muito interessantes. Mas a gente começa sempre, Arthur, e vocês que são jovens, é o seguinte. Formado aonde, Arthur? Eu fiz administração de empresa na FGV aqui em São Paulo, com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente. E você, recentemente, teve um casalzinho de gêmeos, né? Sim, sim. Eu e a Laura, minha esposa, tivemos um casal de gêmeos, completamos sete meses e meio. Que delícia. Começando em gatinha. Paizão aí, tem que estar com a cara de sono aí. Já tá dando pra dormir direitinho, não? Dois é difícil, Lucinho, mas a gente se vira. Mas é uma delícia. Sabe que eu fico imaginando a alegria dos seus pais, o Eduardo e a Lídia, em estar com os netinhos aí, que é uma preciosidade, né? Ah, sim. Primeiros netos e também são os primeiros netos dos meus sogros. Então, ainda bem que vieram dois. Se pésse um só, ia ser mimado demais. Ótimo. Arthur, você escreveu um livro que já foi jabuti. Ou seja, ganhou um prêmio que é uma coisa cobiçada por qualquer pessoa que escreve um bom livro, não é? Você escreveu um livro do lado, junto com o Gésner de Oliveira, que é Gésner Oliveira, que é nem negacionismo, nem apocalipse, economia do meio ambiente, uma perspectiva brasileira. Fala um pouquinho desse trabalho. Como é que nasce esse desejo de escrever um livro tão forte? Obrigado, Agostinho. Eu fui aluno do professor Gésner no meu último semestre da faculdade, em uma matéria de economia do meio ambiente. E aí a gente acabou ficando próximo, ele me chamou para trabalhar na consultoria, e no semestre seguinte, depois que eu me formei, acompanhar ele, ajudar ele como monitor nesse curso de economia do meio ambiente na AGV, na graduação. E daí a gente percebeu que a gente só usava livro de fora para dar essa matéria. A gente falou, o Brasil tem oportunidades e características tão próprias que não faz sentido. A gente tem muitos bons manuais de economia ambiental na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil é totalmente outro livro. É diferente a relação meio ambiente Brasil e do mundo, Arthur? Ah, é bem diferente, é bem diferente. Pega, por exemplo, para ficar num tópico que está bastante, que está em voga, que é a questão das mudanças climáticas, emissões de carbono. Se você for olhar, Agostinho, na economia do mundo, a maior parte do assunto, mudanças climáticas, é energia, eletricidade e transporte. E o Brasil é o contrário disso. No Brasil, a matriz elétrica é bastante renovável, a gente tem biocombustíveis já, o etanol já funcionando, uma parte importante da frota para o transporte. Então, enquanto no mundo 70% das emissões são energia, eletricidade e transporte, no Brasil, 3 quartos das emissões são o uso do solo, que é desmatamento e agropecuária. Então, o Brasil, esse foi um dos grandes motivos da gente querer escrever o livro de uma perspectiva brasileira, porque, ao contrário, existem países emergentes que estão mais ou menos na linha dos países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos. Mas eu vi, Arthur, que, lendo alguma parte da abertura do livro, que o livro é um debate sobre essa perspectiva e a situação brasileira. Vocês conseguiram fazer a discussão, o debate dentro do livro, das práticas e perspectivas do Brasil, meio ambiente do Brasil em relação ao mundo, não como nós tínhamos antes, o mundo em relação ao Brasil. É isso? Exatamente. A gente tentou também manter esse debate bastante vivo antes e agora depois do livro. Então, ao longo do ano que a gente escreveu, a gente fez uma série de debates na FGV, debates online, sobre cada um do setor. Então, trouxemos três, quatro especialistas, fizemos debates abertos, perguntas do público, isso tudo para enriquecer o trabalho do livro. Então, porque a gente se propôs a falar de toda a economia do Brasil. Então, a gente não dá para ninguém querer ser especialista em floresta, agricultura, energia, transporte, saneamento. Então, a gente trouxe especialistas de cada área, fizemos esses debates para ajudar a robustecer o livro. Tá. Arthur, é possível a gente afirmar nesse trabalho que a gente vai explorar um pouquinho de você hoje, que a economia como um todo brasileira, ela tem que observar essa relação do meio ambiente para poder traçar suas metas de futuro? Certamente, Agostinho, porque isso já é uma realidade no mundo inteiro. Então, a gente já está vendo o mundo inteiro caminhar para incluir pautas ambientais, não só ambientais, sociais também, o nosso foco aqui é ambiental, mas incluir essas questões ambientais na construção da economia. No caso específico do Brasil, isso é ainda mais importante por dois motivos. Um, o Brasil é extremamente dependente da natureza, ou seja, se você parar a pensar a importância do agronegócio na nossa economia gigantesca, mais de um quarto do PIB, isso depende de bom regime de chuva, um clima estável, e, ao mesmo tempo, o Brasil também tem um potencial ambiental bastante grande. Então, a gente já falou um pouco de uma matriz elétrica bastante renovável, florestas, biomas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Então, seja do lado de prevenção dos riscos para a manutenção da economia que a gente já tem, seja do lado de buscar oportunidades para a economia do futuro, colocar a questão ambiental no centro da discussão econômica no Brasil é fundamental. Você traz um tema que é muito apropriado na questão do nem apocalipse, nem negacionismo, nem apocalipse, mas a pergunta, Arthur, é oportuno nesse momento que você lança o livro em 2021, não é isso? Exatamente. Ele termina em 2021, vocês lançam em 2021, e você pega um fim de governo em 2022. O momento, ele é oportuno para esse trabalho? É, as pessoas têm tentado falar, o melhor momento para plantar uma árvore é 20 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje. Então, eu acho que a gente tem, talvez essas discussões tenham atrasado um pouco a ser levadas mais a sério, trazidas com esse olhar econômico no Brasil, mas o melhor momento é daqui para frente. Então, Agostinho, a gente escolheu esse título porque a gente vê o negacionismo e o apocalipse como duas faces de uma mesma moeda, que é a inação na área ambiental. Então, os negacionistas defendem não agir em questões ambientais porque negam problemas evidentes, e os apocalípticos geram inação porque esse mundo já está perdido e não tem o que fazer. Então, o livro é, no fim do dia, um chamado à ação. Então, vamos, temos problemas, temos que reconhecer esses problemas, temos que reconhecer esses desafios, encontrar nesses desafios as oportunidades e fazer uma mudança econômica, e aí, em escala global, especialmente no Brasil. O Arthur, o mundo, ele se prepara para resolver esses problemas depois da pandemia, a partir do meio ambiente? Certamente. A gente viu, nesses últimos anos, principalmente do lado de mercado financeiro, o entendimento de que essas questões ambientais, de um lado, apresentam riscos potenciais para investimento que estavam sendo desconsiderados, e, de outro lado, apresentam uma gama enorme de oportunidades. Então, você vê o surgimento dos chamados aspectos ESG em inglês, ou ASG em português, e isso permeando cada vez mais o mundo dos investimentos, o mundo dos negócios, para buscar essa economia. Eu vi, recentemente, uma revisão dos cenários de mudanças climáticas, e os cenários traçados ali no começo do século, que previam um aquecimento global de até 5 graus no final do século, a gente já saiu desse cenário para ir, que era o que aconteceria se nada fosse feito. E a gente já saiu para um cenário que está olhando para alguma coisa perto de 3 graus. O ideal, e o defendido pelos cientistas e PCC, é tentar buscar abaixo de 2 graus de aquecimento até o final do século para manter essa estabilidade. Mas a gente já viu, nesses últimos 20, 25 anos, uma mudança de patamar, de um cenário de 5 graus para um cenário de 3. e esperamos que, com algum nível de direcionamento, entendimento dessas questões ambientais, a gente consiga ainda melhorar o cenário futuro para mim, para você, e especialmente para meus filhos, que não me preocupem. É verdade. Arthur, nós estamos falando de um mundo que está se redesenhando, inclusive, na economia verde, que a gente chamava, e há pouco ainda disse, meio ambiente, é uma economia de mercado. Nós estamos falando aqui de negócios a partir da manutenção da economia verde, preservando fundos hoje, bancos que não emprestam mais dinheiro para empresas, que não estiverem assentadas em situações absolutamente vinculadas a essas propostas mundiais. Isso é uma realidade planetária? Fala um pouquinho para a gente o que isso está mexendo no mercado financeiro. Você que tem, sei que você também tem uma empresa nesse mercado de crédito carbono. Como é que é esse mercado, Arthur? Vamos lá, Alistair. Você, para pensar, agora, começo de 2023, entre o final de 2022 e começo de 2023, a gente viu a União Europeia passando uma legislação para barrar a entrada de commodities que estejam ligadas a desmatamento. E obrigando os importadores a apresentar as credenciais ambientais dos seus commodities, por exemplo. Isso é claramente... Isso afeta a atuação das empresas. E aí, quando eu digo empresas, isso afeta desde os fornecedores de insumos agrícolas, afeta os fazendeiros, afeta os produtores, os esmagadores de soja, os frigoríficos, a agroindústria e, eventualmente, os exportadores. E toda essa cadeia tem relação com o mercado financeiro. Então, quando um banco está financiando, por exemplo, um frigorífico e ele tem o risco de que a carne daquele frigorífico seja barrada na Europa, se a carne for barrada, não vendeu, não tem receita, não tem receita, não pagou. Então, na verdade, é o risco de crédito. O risco ambiental se tornou um risco de crédito, seja para investidores, seja para bancos, para financiadores. E essa é uma relação direta das questões ambientais com o mercado financeiro como um todo. Quer dizer, isso hoje, aqui no Brasil, já funciona assim também? Por exemplo, eu sou empresário, vou lá no Bradesco, no Itaú, no Santander, quero pedir um financiamento para uma ampliação da minha atividade agroindustrial. Esse procedimento está baseado nas minhas boas práticas, práticas alinhadas às 17 ODS, de coisas dessa natureza. Isso já está assim no Brasil? Certamente, certamente. A gente já tem hoje, seja normas de autorregulação da Fibraban, seja normas jurídicas do mercado financeiro que fazem com que todos esses agentes sejam obrigados a... E quando digo obrigados, com o dever jurídico e até dependendo do tipo de atuação com responsabilização pecuniária, responsabilização penal, dependendo do tipo de participação, do tipo de incentivo, do tipo de financiamento. Então, isso já existe no Brasil. Isso também não pega só o sistema financeiro. A gente vê a CVM, por exemplo, o regulador das empresas de capital aberto aumentando a régua do que precisa ser divulgado, porque os investidores entendem cada vez mais que as questões socioambientais são centrais para os negócios e demandam do regulador, demandam das empresas de capital aberto maior transparência nessa atuação. Porque uma má atuação socioambiental pode fazer a empresa perder mercado, pode prejudicar a imagem da empresa e pode fazer com que a empresa seja envolvida em questões penais, criminais. Arthur, eu recentemente ouvi um podcast onde você fala sobre a descarbonização das grandes cadeias produtivas de empresas mundiais, que preocupadas com essa transformação de produção industrial nesses países, eles buscam alternativas para cumprir o protocolo de que outro e o Brasil é um dos celeiros para que eles possam cumprir essas cotas, esses compromissos, esses protocolos. Como elaborar isso aí, Arthur? Fala um pouquinho mais sobre isso, se isso traz para o Brasil uma vantagem competitiva em termos de indústria, isso aí vai alavancar o nosso mercado industrial? Isso tem um potencial enorme de alavancar o nosso parque industrial. A gente vê agora a questão do vice-presidente, o Gerardo Alckmin, que também está à frente do Ministério da Indústria e Comércio, e puxando a bandeira de uma industrialização verde no Brasil. O que é uma industrialização verde? ela tem duas grandes formas de ver potenciais de industrialização verde. Um deles é você trazer para o Brasil atividades que hoje são feitas em outros lugares e aqui podem ser feitas com menor impacto ambiental. Um exemplo claro disso é a transformação de minério de ferro e beneficiamento de minério de ferro ou transformação de placa ou até manufatura de peças. Se a China, por exemplo, quiser cumprir a meta da própria China de redução de emissões, eles não vão conseguir fazer isso com as fábricas na China, porque lá eles não têm acesso a energia renovável, barata, que a gente tem no Brasil. Então, o Brasil, ao invés de exportar minério de ferro para a China, começar a exportar placa de aço já direto para a China, a gente aumentou o valor agregado do que a gente está exportando e consegue fazer isso com um conteúdo de carbono muito menor. O outro pilar, então, vamos dizer, tem esse pilar de fazer no Brasil o que já é feito de uma forma mais verde. E tem o segundo pilar, que é fazer no Brasil coisas que ainda não são feitas. Por exemplo? Por exemplo, a gente está vendo hidrogênio verde, que é uma cadeia que ainda não existe basicamente no mundo e a gente tem o potencial de fazer. Combustíveis verdes, combustível, tem projetos de fazer combustível de aviação a partir de Palma, no Brasil, que a gente consegue fazer de uma forma muito mais ambientalmente correta do que, por exemplo, o Sudeste da Ásia. Então, pegar esses potenciais ambientais e criar cadeias ou criar elos que ainda não existem baseados em bioeconomia e aí basicamente explorando o potencial dos biomas brasileiros, da biodiversidade brasileira. Isso é uma coisa gigantesca que você traz, Arthur, porque você falou agora há pouco sobre o óleo combustível de Palma, que é um vegetal que quem nos ouve, quem nos assiste, até eu próprio, a gente tem dificuldade de conceitualizar corretamente isso. Vou falar um pouquinho disso, acho que esse é um avanço no nosso sistema, nessa capacidade. o que é esse setor? É uma produção de um óleo, um combustível, o que é? É, você pega, por exemplo, uma empresa como a Vibra, que fez uma parceria, uma distribuidora de combustível, antiga PR distribuidora, fez uma parceria com uma empresa brasileira, que chama Brasil Biofuels, que explora esse tipo de combustível. O que é? Eles estão construindo uma fábrica para pegar o óleo de Palma e transformar isso em um diesel e combustível de aviação. É preciso lá. Com uma fonte renovável e com uma grande... O óleo de Palma é muito mal visto do ponto de vista das organizações ambientais, porque ele tem um histórico muito ruim no sudeste da Ásia, onde você tinha desmatamento, principalmente na Indonésia, para plantar Palma. Na Indonésia, na Malásia, você desmatava para plantar Palma. Isso aconteceu muito nos anos 90 e foi um grande vetor de desmatamento. No Brasil, a nossa legislação, já prevendo isso, criou o zoneamento para Palma. Então, você só pode plantar Palma em áreas que já eram desmatadas antes de 2008. Você não pode desmatar hoje uma floresta nativa para plantar Palma. Então, aqui, enquanto em outros lugares a Palma é um vetor de desmatamento, aqui ela é um vetor de recomposição ou de áreas degradadas há 20, 30, 40, 50 anos atrás. E isso, o impacto na nossa economia, na nossa indústria, é brutal, porque não tem esse, não existe esse tipo de indústria do óleo, do combustível para aviação de outro país. Ou tem? Ah, você tem algumas iniciativas de combustíveis sustentáveis, aí tem alguns à base de resíduos, alguns à base de biomassas diversas. Mas o Brasil, pela área do país e pelo posicionamento geográfico, ou seja, um país tropical, com área grande, boa insolação, bom regime de chuvas, toda essa produção de bioinsumos, aqui vai ser melhor. É só você comparar, por exemplo, a produção de etanol de cana-de-açúcar no Brasil é muito mais eficiente do que a produção de etanol de milho nos Estados Unidos, que é o segundo maior país produtor de etanol. Essa é uma questão muito interessante, mas aqui, e qual a vantagem brasileira em relação ao resto do mundo em termos de emissão dos gases de efeito estufa, Arthur? O Brasil tem uma vantagem competitiva em termos disso? Ele tem um potencial de ter uma vantagem muito grande. Por que eu digo um potencial? Se as emissões, a indústria brasileira tem uma emissão por unidade de PIB abaixo da média da OCDE. Por quê? Abaixo? É, porque a nossa indústria usa aquilo que a gente está falando, a base da indústria é uma eletricidade bastante renovável em comparação com outros países. Pensando em países grandes, só o Canadá consegue rivalizar o Brasil em termos de energia renovável. Mas, então, a gente tem uma indústria, por causa desses insumos, bastante competitiva do ponto de vista ambiental. A gente ainda não tem, a gente ainda não aproveita na totalidade o potencial do Brasil na bioindústria. Então, a gente ainda faz muito, se você pegar o parque industrial brasileiro, ele ainda é muito, a gente faz as mesmas coisas que os outros países fazem. Acabam sendo um pouquinho mais verde, porque a nossa energia é mais renovável, entre outros assuntos. A gente ainda não aproveita especificamente isso que eu estava falando, essas construções de novas cadeias a partir de insumos essencialmente brasileiros, tropicais. E aí não é uma questão específica da indústria, é uma questão do Brasil como um todo. A gente tem um calcanhar de Aquiles que é o desmatamento ilegal. que hoje, para você ter uma noção, a última estimativa de emissões, acho que por ano de 2021, se não me engano, mostrou, colocou como metade das emissões do Brasil vieram de desmatamento ilegal. Metade. Ou seja, para cada tonelada de CO2 que a indústria, o agronegócio, os serviços, que a economia emitiu, o desmatamento ilegal emitiu mais um. Então, seria como basicamente a gente está subsidiando um para um a ilegalidade nas costas da economia como um todo. E aí, esse é um problema que o Brasil, se o Brasil não enfrentar, os acordos, os acordos internacionais para essas questões climáticas são acordos entre países. Então, é claro que as empresas podem olhar, fiscalizar a sua própria cadeia de produção e tem um papel importante no setor privado nisso, mas no fim do dia, a gente está vendo cada vez mais o problema mundial. É um problema mundial, mas a gente está vendo cada vez mais as pessoas falarem, eu não quero saber se a sua cadeia está resolvida ou se o frigorífico A resolveu o problema. Enquanto tiver desmatamento ilegal, o Brasil é um problema. Exatamente. E é. Então, a gente abre muito flanco para e eu até entendo as pessoas acharem que uma parte disso são iniciativas anticoncorrenciais e... Sim, mas eu preciso estabelecer uma concorrência a favor da qualidade de vida na sequência. Exatamente. Como nós conversamos aqui a nossa conversa, você tem um casal de gêmeos que tem quanto tempo? Sete meses. Sete meses. Quer dizer, daqui 70 anos, como é que eles vão estar vivendo? O que eles vão estar respirando? Quer dizer, é bem perceptível isso. Arthur, mas eu queria explorar um pouquinho mais essa questão do desmatamento. Como é que você vê, como é que você, que acompanha, estudioso do tema, o plano da Marina Silva? Porque na primeira fase do governo Lula, quando ela esteve lá em 19, e se comparado com 22, qual é a sua percepção com esse novo plano da ministra que vem reassumindo aí por uma segunda vez no mesmo ministério? Você está confiante? Eu estou confiante. No mercado, a gente sempre busca uma coisa que se chama track record, ou seja, o que já fez, o que gestor A, gestor B de fundos, de empresas, já entregaram em experiências passadas. E a Marina, principalmente nessa questão da redução do desmatamento, ela tem um track record muito bom. Ela entregou. O PPCDAN, o Plano de Prevenção ao Desmatamento na Amazônia, ele pegou o Brasil com 20 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano e entregou com 5. Então, em alguns anos até menos que isso. Então, foi bastante eficiente. Ela vai ter alguns outros desafios. o primeiro deles é expandir esse plano de prevenção do desmatamento para outros biomas além da região amazônica, que hoje você começa a falar de cerrado, bastante, principalmente na Europa, o pessoal falando de cerrado, alguma coisa de Mata Atlântica, Pantanal. Então, é uma coisa nova. Segundo, ela vai pegar uma situação bastante adversa, porque você teve nessa última década a criação de organizações muito mais estruturadas para o roubo de terra pública. Entendeu? Lá atrás era um cada um por si de gente invadindo terra pública e ela... Hoje... Organizações. Hoje você tem a atuação de organizações criminosas roubando terra pública. Entendeu? E por que isso não vem a público desta maneira, Arthur? Porque nós estamos acompanhando pela televisão desmatamento avançando em terra regular e a gente tem lido e visto e você está aqui depondo e a gente sabe que isso é real. Por que que os governos, municipal, estadual e federal, onde é que pega esse entrave de não haver uma denúncia sobre essa apropriação de organizações criminosas no desmatamento? Então, Silvio, se eu tivesse a resposta para essa pergunta... A resposta de um bilhão de tomas. Isso é um problema grande. Ele envolve incentivos mal desenhados locais, ou seja, localmente, você tem que lembrar que, principalmente falando de Amazônia agora, é a região do Brasil com menor IDH e com menor dinamismo econômico. Então, você tem poucas... E essa é uma questão que não foi resolvida no primeiro plano de combate a desmatamento na região amazônica. na primeira passagem da Marina pelo Ministério. Você tem o combate com comando e controle, que é importante, é necessário, principalmente nesse momento de explosão, de desmatamento, mas você teve pouca dinamização da economia na região. Então, você tem pouca oportunidade, oportunidade de negócio. Então, aí você tem tanto políticos locais quanto lideranças econômicas locais que estão construindo uma economia baseada nisso. Uma economia à parte do sistema normal. É fácil, ninguém está vendo, o satélite não vale nada, quer dizer, é uma prática ilegal, dominante, que nos incomoda. Mas eu queria também ainda explorar um pouquinho, Arthur, porque esse é um tema técnico que nos envolve a todos. Agro e meio ambiente. Onde o bicho pega? Vamos lá. O bicho pega historicamente exatamente porque o modelo que aconteceu de, vamos dizer, de crescimento do agronegócio até o começo dos anos 2000 foi uma expansão de terras. Sim. E isso gera conflito com conservação. Esse conflito não existe mais desde o Código Florestal de 2012. Mas você tem de um lado a incapacidade do país e aí isso envolve sociedade, empresários, governo, de lidar com a questão do desmatamento ilegal e do roubo de terras públicas que é usado vamos dizer para fins agrícolas. Na verdade, o grande negócio é o roubo de terras públicas, muito mais do que a produção de carne em áreas desmatadas. mas você coloca para dar um véu de legalidade nesse roubo de terras eles colocam lá meia dúzia de vaquinhas e parece fazem-se passar por empreendedores agrícolas. Então, você tem esse conflito histórico e você tem a atitude presente. Ao mesmo tempo você tem é passado dentro do setor produtivo uma falsa ideia de que a preservação do meio ambiente é desnecessária e é um entrave ao crescimento econômico. Que não é. Tanto que a gente estava falando agora do PPCDAN, da redução do desmatamento na gestão da marina, foi também onde você teve um salto grande de produtividade. Tanto na pecuária quanto na soja, os dois principais em área, os dois principais produtos agrícolas no Brasil. Então, essa é um conflito que deveria estar ultrapassado, mas a gente ainda vê uma sombra de conflito do passado. A gente sente isso também, Arthur, e uma coisa que com esse esclarecimento que você traz, e eu até separei três capítulos aqui, me debati um pouquinho, mas antes de chegar neles, a gente vai, vamos falar um pouquinho aqui de uma coisa que a gente vê na televisão, agro é tudo, agro é isso, agro é água, agro é banana, agro é água, agro é água, tá bacana. Mas espera um pouquinho, se agro é tudo, meio ambiente é o quê? Me dá a sensação, e aí eu te pergunto se estou certo, a minha percepção, me dá a sensação que o lobby, a corporação do agronegócio, que é legítimo, operante, competente, ninguém aqui está falando mal deles, ao contrário, mas ela foi mais ágil, mais hábil, para dizer, vamos dizer que nós somos a grande matriz de resultado da economia brasileira, porque senão vão pedir que a gente recue um pouquinho, e nós temos interesse econômico gigantesco de exportação, né? Isso é verdade? Eu falei algum absurdo, Arthur? Não, eu acho que você ainda tem alguns grupos buscando, nessa questão de conflito, você ainda tem alguns grupos buscando expansão de fronteira agrícola, mas são uma minoria. Sobre a questão de posicionamento, eu vejo que alguns que existem dentro do setor agrícola, uma imagem de que você ouve muito isso, que o problema do Brasil é de marketing. Então, os produtores rurais são os maiores preservacionistas, o preservo mar é muito grande, e não, então, o agronegócio não tem impacto negativo ambiental, e resolver isso é só uma questão de marketing. Não é, como a gente falou, metade das emissões do Brasil são desmatamento legal, e por mais que um, dois, ou até a maior parte, acho que tem um levantamento do professor Raoni Rajão da Federal de Minas Gerais, que acho que 70% do desmatamento vem de 2% das propriedades, tem 2% de bandidos, mas o ponto é, a gente não enfrentou esses 2% de bandidos, e, como a gente estava falando antes, os acordos climáticos, os acordos ambientais, não são resolvidos na base da minha fazenda, são negociados na base de país, enquanto a gente não resolver essa questão no nível do país, não tem marketing que vá resolver, porque é isso, a gente está em 2023, tem satélite passando por cima, todo mundo, não adianta, o que aconteceu na última gestão, a hora que sai o número de desmatamento você manda embora o presidente do INPE, o que adianta mandar embora o presidente do INPE, o satélite continua lá. Eu não concordo com a regra certa, isso não é. Exatamente, então, é verdade que os, vamos dizer, nossos concorrentes comerciais usam e alavancam essa questão ambiental para brigar com o Brasil na agenda comercial mundial, que é uma agenda muito dura e assim funciona o negócio, mas o flango foi a gente que colocou lá, a faquisa é nossa. Exatamente, exatamente, não tenho dúvida. Arthur, greenwash, como é que está essa fala, lavagem verde aí, como é que é o greenwash no Brasil hoje, na tua percepção? É mais ou é menos? Não, eu acho que o greenwash no Brasil e no mundo subiu na mesma proporção que o aumento de aspectos ESG na economia, por talvez dois motivos diferentes. Um, é a falta de preparo técnico dentro das organizações das empresas, ou seja, os gestores não entendem de questões ambientais, estão se vendo obrigados a falar sobre isso. e não, o gestor não consegue entender recebendo três ou quatro propostas de planos, uma empresa de combustível, uma empresa de camiseta, o gestor ali do CEO, o diretor de marketing, recebe três ou quatro planos, propostas para fazer a área ambiental e ele não tem capacidade, não teve conhecimento técnico, não tem capacidade técnica para diferenciar eles. É gravíssimo. Esse foi um dos outros motivos além da questão da gente ter dado o curso de economia do meio ambiente, a gente também quis escrever o livro porque a gente vê que a velocidade do tema foi mais rápida do que a capacidade das organizações de se preparar para lidar com ele. É verdade. E nesse ponto, tem uma questão que a gente ouvia somente de um setor, que é assim, que há um passivo ambiental nos postos de gasolina. Mas hoje nós percebemos e está claro com a chegada desta nova visão do meio ambiente que o passivo ambiental ele está praticamente em todos os setores. A gente vê construção civil e outros. A gente vê atividades que se não fosse essas normas e esses marcos regulatórios, o seu livro, esse trabalho todo de intelectuais buscando organizar o setor, nós estaríamos numa situação muito caótica. Não é nem de greenwash, seria alguma coisa que eu não sei nem que nome dá porque a escalada ela é muito grande. Sim. É, Agostinho, o que acontece? A gente, desde a Revolução Industrial, a gente vem tratando a economia como totalmente separada da ecologia, da gestão dos recursos naturais. Então, apesar de você ter alguns economistas ali nos anos 60 falando sobre externalidades, necessidade de colocar preço, a verdade é que essa conversa foi ignorada. Daí quando tem uma medida que chama a pegada ambiental da população e a biocapacidade, a capacidade da Terra de prover recursos para nós, seres humanos. E a pegada ambiental da humanidade é maior que a biocapacidade da Terra desde os anos 70. Ou seja, a gente precisaria desde os anos 70 de mais de um planeta para suportar de uma forma sustentável a nossa produção e consumo. Hoje, a gente está em quase duas, 1.75 Terra. Então, desde os anos 70, a gente está no chamado cheque especial ambiental. Você sabe que o Felipe Kottler, que é um dos grandes, está com 95 anos, ele é um dos responsáveis por isso. E ele chama para si uma meia-culpa com essa idade e fala, eu tenho responsabilidade brutal. Porque nós não mapeamos, nós não incluímos em ponto estratégico do marketing, uma visão ambiental, sistêmica, planetária. Sim. Nós não enxergamos o planeta, nós enxergamos nossos mercados residuais e aí cometemos o grande erro da nossa civilização. Ele é consciente disso. É, então, se você ficar 50 anos com o seu orçamento da sua casa, da sua empresa rodando no vermelho, no cheque especial, a hora a conta chega. E a gente está há 50 anos rodando ambientalmente no cheque especial e aí você tem um acúmulo desses passivos em todos os setores. Então, você tem, a gente falou de imposto de gasolina que são áreas contaminadas, você tem lixões históricos, se você parar para ver, a China importava lixo dos Estados Unidos para fazer reciclagem do que dava de plástico e jogava, deixava o resto lá. Foi uma estratégia para acelerar o crescimento e pegar uma indústria que ninguém queria. O negócio chegou num ponto que, dois, três anos atrás, a China parou a importação de resíduos e gerou uma crise no mundo inteiro porque estava todo mundo operando como anão. A gente vai jogar todos esses containers na China, joga na China, joga na China. A China falou não aceita mais resíduo não separado. gira um problema enorme nos Estados Unidos, principalmente um pouco. A Europa já estava um pouco mais olhando para a reciclagem e tal, mas principalmente nos Estados Unidos você começou a gerar cúmulo de resíduo porque eles estavam operando com a mentalidade de que ia jogar tudo na China e ia continuar jogando na China. Absurdo, uma coisa maluca. Arthur, no teu livro, que é gigantesco, é um livro que eu sempre vi, você que está nos assistindo, nem negacionismo, nem apocalipse, você encontra aqui um livro muito bem escrito, vale a pena ler, não é um livro para ler de uma vez só, eu não consegui ler de uma vez só, eu tenho lido alguns capítulos, eu separei três para a gente explorar um pouquinho para a nossa audiência, que é a macroeconomia e o meio ambiente. Me chamou muita atenção a maneira clara que vocês colocaram estabelecendo uma divisão dentro dela. Arthur, fala um pouquinho, como é que nós estamos macroeconomia e meio ambiente, planeta, mundo e meio ambiente? É, eu acho que, muito bom a gente entrar nesse assunto agora, porque é exatamente onde a gente estava indo com a pegada ambiental. O planeta está no vermelho, na área ambiental. É necessário para a gente conseguir construir um sistema de produção e consumo que seja sustentável no tempo, ou seja, que eu tenha um padrão de vida e os meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão ter um padrão de vida igual ou melhor e isso possa ser expandido para toda a população, porque isso é muito importante. Se você falar, a gente tem que lembrar que metade da população humana não consome nada. Sim, mas uma coisa, eu sempre te interrompendo aqui, mas você é craque, você vai voltar, mas eu preciso, é como, a questão é, não existe tecnologia para cadeira, é para humano, nós estamos falando de, é binário para humano, tecnologia digital é para humano. Exatamente. E aí eu preciso te interromper nesse capítulo que você coloca muito bem do macro em termos de meio ambiente, e no Brasil, carro elétrico e carro álcool, Arthur, qual é a lógica do processo para nós? Com essa alternativa de combustível que nós temos, limpo, verde, um biocombustível e nós vamos, nós somos parte do logo, não conseguimos ter um combustível para nós e dizer para o mundo, você quer vender carro aqui? eu tenho combustível apropriado para mim, por que eu tenho que fazer um automóvel que você fabrica aí no teu país, com a tua tecnologia, eu gosto, vou pagar por isso, mas o meu combustível tem que ser biocombustível e não elétrico? É, vamos lá, acho que talvez essa questão do carro elétrico versus etanol, ele tem um plano de fundo que é, a gente tem que parar de tentar buscar desses soluções globais, a gente precisa de soluções adaptadas às realidades locais, perfeito, exatamente, esse é um dos motivos pela questão da gente estar falando de perspectiva brasileira, por que? Vários países em desenvolvimento, eles têm um futuro e têm desafios muito ligados aos desafios dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, para a China, o problema da China é eletricidade e transporte, que é o mesmo problema da Europa. Então, o que que é? Um alemão desenvolveu uma placa solar mais eficiente, ele vende isso na China e ajuda a resolver o problema da China. O Brasil não. Como a gente falou, como o Brasil tem desafios e oportunidades diferentes, só que o Brasil é o maior país, é a maior economia que tem esse tipo de desafio. Então, semelhante ao Brasil, o que que é? Congo, é Indonésia, então são vários países desse cinturão tropical que tem florestas, agricultura e esse tipo de desafio. Então, o Brasil não vai conseguir construir uma economia verde importando soluções de fora. O Brasil precisa construir soluções aqui e exportar para esses outros países. Então, quando você vê o Brasil fazendo parceria com a Índia para exportar tecnologia de produção de etanol, é isso. A solução para o etanol brasileiro vai resolver o problema da Índia muito mais do que a solução alemã para a Índia. A Índia tem muito mais cara de Brasil do que de Alemanha. É nesse sentido que eu enxergo o mundo e por isso que eu fiz a ponte de interromper. rapidamente, eu vou pegar aqui mais um capítulo que me chamou muita atenção, Arthur, muito bacana, que é as finanças cooperativas e a febre do ESG ou ESG aqui no Brasil, como os investidores viraram ambientalistas. Isso é uma verdade ou é uma neura de busca de dinheiro através dos créditos de carbono, etc? O que está acontecendo com esse mercado na Avenida Paulista e na Varia Lima? Vamos lá. O que acontece? Os investidores perceberam... Acho que toda vez que a gente fala de finanças verdes, eu gosto de separar. Uma parte é investimento de impacto. São pessoas que têm desejos que o seu investimento gere um impacto positivo. Então o cara sabe quando eu abro uma padaria eu vou contribuir para um mundo com mais pão. Quando eu abro uma empresa de biocombustível eu vou contribuir para um mundo com mais biocombustível e eu tenho um desejo de ação. Então aí você tem uma parte e isso não é negligenciável e inclusive vai aumentar muito porque a gente vai passar ali na próxima década já começou agora até o final da próxima década uma transferência de renda dos baby boomers para a geração Z geração X até a geração Z. Então você vai ter uma herança de uma... vai ser a maior transferência intergeracional de capital da história da humanidade. E a geração X muito mais que os baby boomers quer buscar investimentos de impacto. Então isso é uma parte da questão. E tem a outra questão é você não se importa com nada ambiental nada social você quer investir para maximizar seu retorno. Mesmo essas pessoas perceberam que de um lado não gerir de uma forma adequada questões sociais ambientais é um risco muito grande para o seu capital então aumenta o custo de capital e você vai se a sua empresa é mal gerida ambientalmente você vai pegar crédito mais caro ninguém não vai conseguir alguns investidores e ir atrás de resolver problemas sociais ambientais é uma ótima oportunidade de negócio então se a terra se a humanidade está com um cheque especial ambiental quem resolver isso ou quem contribui para resolver isso vai sair vai vender mais e nós estamos nesse caminho eu acho que a gente o Brasil o mercado financeiro brasileiro no geral ele é um mercado menos desenvolvido do que principalmente Estados Unidos e Europa então mesmo você tem poucas empresas de capital aberto relativamente você tem poucos produtos financeiros poucos players então isso é um problema para o mercado financeiro no geral independente de questões VSG é claro que você vê principalmente a Europa liderando em questões de regulação de estruturação de aspectos ambientais sociais e de governança os reguladores brasileiros estão construindo uma agenda bastante positiva pessoal a CVM como a gente estava falando um pouco mais cedo sobre a divulgação das empresas de capital aberto você vê uma regulação do o que que os fundos que fundos de investimento podem falar que são verdes são SG ou são de impacto o que que o fundo precisa fazer porque a gente viu muito nos últimos dois anos muito greenwashing e a barra estava tão baixa que todo o fundo de investimento estava falando que era SG etc então a gente vê o regulador brasileiro chegando mas a gente não pode esquecer que a gente tem gestores no mercado e aí isso vale para as empresas vale para o mercado financeiro só tem gestores que estão há 20 30 anos no mercado nunca se preocuparam com questões ambientais não entendem ao contrário e agora estão se vendo obrigados a olhar isso com uma maior profundidade eu vejo que principalmente a pressão de fora e a pressão dos consumidores é mais rápida do que a capacidade do mercado nesse momento ainda de prover instrumentos financeiros títulos oportunidade de investimento mas o Brasil precisa correr nisso porque além das vantagens a gente precisa de bons projetos Arthur nós estamos aqui chegando na quadra final um papo agradabilíssimo é bem bacana conversar com um jovem um jovem preparado como você olha um privilégio mas eu antes eu tenho alguns temas que eu queria tentar conversar ainda com você um deles é crédito e carbono esta indústria este mercado é um mercado que está estruturado no Brasil você enxerga que com essa nova plataforma de governo com uma nova visão uma nova mentalidade de governo como um todo nós estamos percebendo que há uma sem juízo de valor há uma nova proposta para a questão ambiental reflorestamento etc desmatamento controle relações internacionais você enxerga que pode haver uma aceleração nesse mercado de crédito e carbono Arthur? Agostinho certamente como você falou eu tenho uma empresa que se chama Global Forest Bond GFB que trabalha nessa área o que a gente está tentando é inclusive puxar a discussão para mais do que crédito de carbono porque o que acontece existe o termo técnico é serviço ecossistêmico ou seja qual é a contribuição da natureza e aí a captura e estoque de carbono é uma parte da contribuição de uma floresta mas se tem diversas outras contribuições então uma floresta também ajuda a regular o ciclo de chuva ele protege a biodiversidade mantém espécies que são importantes para a população humana ajuda ajuda na polinização por exemplo então o Brasil deveria olhar o mercado de serviços ecossistêmicos do qual o mercado de carbono é uma sub é uma parte é um componente do mercado dos serviços ecossistêmicos e isso dito é inegável que dentro de todos os serviços ecossistêmicos o carbono é o que é mais reconhecido pelo mercado e o que está mais tem acordos internacionais apesar da gente ter visto também no final do ano em dezembro de 2022 a COP de biodiversidade não a COP do clima que é menos badalada mas é tão ou mais importante sem dúvida e com potencial bastante grande para o Brasil isso dito o Brasil tem um potencial natural importante então é no Brasil onde a gente vai conseguir proteger florestas é no Brasil onde a gente vai conseguir recompor florestas é no Brasil onde a gente vai conseguir capturar carbono pela agricultura mas tem que ter o arcabouço político e uma plataforma de governo certamente nós já tínhamos isso antes e de repente parece que perdemos essa posição em relação ao mundo porque o meio ambiente não é uma plataforma política interna só ela é uma relação diplomática eu acho que nós estamos falando de uma questão do planeta não é nós que protege o Brasil em termos de meio ambiente lasque-se o mundo não é assim nem o inverso exatamente e mais importante do que isso mais importante para as empresas para o aspecto prático é uma questão de marketing é uma questão de posicionamento sem dúvida porque você tem diversos o carbono ou serviços ecossistêmicos você tem mercados regulados e mercados voluntários esses mercados regulados você tem preços muito mais altos porque você tem uma obrigação e os mercados voluntários são muito menos desenvolvidos então o Brasil não conseguir acessar os grandes mercados regulados aí estamos falando da Europa Estados Unidos e China é muito ruim porque a gente está vendendo carbono barato a gente está fazendo serviço ambiental e cobrando pouco por isso e o Brasil voltando naquele conceito do começo da conversa de biocapacidade e de pegada ecológica o Brasil é o país que tem de longe a maior sobra de biocapacidade ou seja nós somos contribuintes líquidos para o meio ambiente maior que todo mundo somado não tenho certeza se todo mundo somado eu vou eu acho que é uma cifra é uma cifra bem superior é muito grande é muito grande muito grande muito grande então nós somos exportadores líquidos de serviços ecossistêmicos então a gente tem que entender que o nosso se a gente é exportador líquido o nosso grande mercado não está aqui dentro não está aqui dentro então aí Arthur eu preciso pegar você de novo num tema que você me traz aqui uma excelente reflexão se nós temos tudo isso conforme falamos qual é o entrave de sair uma criptomoeda ambiental porque ela está lastreada em relações de negócios tanto de como você acabou de trazer aqui um tema do aço quer dizer a China daqui a pouco ela já está fazendo com soja na Tanzânia soja XYZ que ela tem lá algumas vantagens com essa relação de preço e meio ambiente para ela e a criptomoeda não dá para sair uma criptomoeda ligada ao meio ambiente você já tem alguns projetos de criptomoedas ambientais criptomoedas de carbono no Brasil e fora acho que o grande a grande questão e aí isso vale para qualquer moeda dando um passo atrás indo para a teoria econômica a questão da moeda é a aceitação e é o posicionamento é o marketing e é o entendimento das pessoas de que aquele ativo ambiental tem um valor e tem um valor alto e um valor importante e lastreia uma operação de movimento exatamente então você a gente o aspecto técnico de fazer esse ativo via uma criptomoeda via uma CPR verde um título financeiro ele é nesse ponto é um desafio menor do que a gente resolver a questão de desmatamento legal de posicionamento demais porque isso é o que vai impulsionar o valor desses ativos vai ser o meio e não o fim exatamente existem aplicações para as quais criptomoedas são muito boas existem as aplicações para as quais a gente tem outros produtos financeiros que se prestam melhor mas isso tudo essas tecnologias todas elas são meio para um fim que é vender o ativo ambiental brasileiro se o ativo ambiental brasileiro estiver desvalorizado não importa quanta tecnologia você coloque de rastreamento de blockchain na sua criptomoeda porque aquela floresta lá embaixo não vale Arthur uma coisa que prometo que a minha última colocação eu estou explorando demais hoje mas eu já faço aqui um convite você vai ter que voltar porque é um papo agradabilíssimo Arthur Amazônia Azul geração de proteína vindo dos mares isso tem isso aqui eu não encontrei muita coisa aqui que eu percebi que vocês devem soltar esse livro com uma nova edição mas uma exploração esse potencial que nós temos da Amazônia Azul Amazônia Verde nós falando vocês tratam aqui profundamente aqui no livro mas e a Amazônia Azul com o potencial que nós temos da proteína vindo dos mares e vamos dizer assim auxiliando o serviço de alimentação por exemplo de merendas escolares através de peixes proteínas mais limpas vamos chamar assim mais baratas dentro de um ecossistema melhor para o planeta como é que isso está sendo avaliado no mundo e qual a sua percepção? Vamos lá Agostinho acho que certamente essa questão para uma segunda edição essa questão de mar vai crescer a gente teve acho que em 2019 se não me engano não 2017 se não me engano a criação da maior reserva marítima do mundo no Brasil então isso é uma coisa que muita gente acaba deixando passar e não se atenta então a gente tem uma plataforma oceânica bastante grande tem um potencial enorme a gente já está falando algumas coisas sobre eólicas offshore começando a explorar esse mercado mas o mercado de bioeconomia no mar ainda é um mercado totalmente incipiente no Brasil a gente tem essa questão acho que se não me engano dois anos atrás 2021 2020 você teve algumas concessões de áreas para construção de fazendas de algas que é uma tecnologia bastante interessante o licenciamento dessas primeiras fazendas e obviamente a pesca seja ela pesca natural ou a criação de peixes em fazendas marítimas é um potencial muito grande porque o Brasil tem uma costa enorme tem uma parcela importante da população morando perto da costa então inclusive eu já vi startups usando algas como como em sumo agrícola ou seja pega essas fazendas de algas e consegue tirar usar essas algas para pegar nutrientes que são usados como implemento agrícola para aumentar a produtividade da soja inclusive e aí misturando mar com terra mas é uma área enorme o mundo inteiro explora muito pouco os oceanos no geral eles acabam poluindo mais os oceanos se a gente for analisar o mundo polui os oceanos demasiadamente explora muito pouco e não conhece pelo que a gente percebe não conhece não conhece Arthur eu quero te agradecer eu quero te entregar o último exemplar da nossa revista a VIDE que traz muito desse trabalho quero te convidar para você dar uma entrevista aqui na VIDE vou convidar com a nossa editora Bruna Marques porque você tem um conteúdo extraordinário nunca vi alguém falar com tanta propriedade com tanta segurança tudo que você conversou comigo aqui e antes de encerrar já fazendo meu agradecimento pela tua gentileza convidando para que volte eu queria que você olhando para aquela câmera ali Arthur por favor desse uma mensagem de encerramento para a nossa audiência para quem nos ouve para o jovem uma mensagem sobre como é que você está vendo esse Brasil o mundo na área do meio ambiente então Rostinho primeiro mais uma vez muito obrigado por me receber por conversar por emprestar essa plataforma tão poderosa que é o seu podcast e para quem ouviu a gente conversar primeiro obrigado também pela atenção e eu vejo a questão ambiental como a maior alavanca de crescimento de geração de valor que o Brasil tem então o Brasil não foi uma potência na primeira revolução industrial não foi uma potência do carvão não foi uma potência dos chips mas o Brasil tem tudo para ser a potência dessa que vai ser a próxima revolução industrial que está começando agora então a gente tem que aproveitar aproveitar muito bem essa onda e incluir no nosso crescimento econômico o meio ambiente muito obrigado Arthur um grande abraço um beijo na Laura parabéns e volta aqui com a gente canal do AT feito especialmente para você até a próxima um beijo na Laura que eu vou que eu vou te dar um beijo na Laura Obrigado.